Amigos, irmãos, eu estava indignado, agora eu estou aborrecido. Peço a sua atenção e reflexão sobre a avalanche de ataques que vem sofrendo nossas crianças, nossas famílias e os bons costumes. Depois de tantos protestos que manifestei recentemente contra a exposição de arte, com cenas de sexo bizarro no Santo Ander, lá no Rio Grande do Sul, ou com o homem nu lá do Museu de Arte Moderna em São Paulo, com a menina levada pela mãe para tocar o seu corpo nu, ou sobre a novela da Globo que só ensina porcariadas, por exemplo, personagens trocando de sexo a seu bel prazer, numa diabólica naturalidade, inundando os nossos lares de abominação como apologia ao tráfico. Hoje, torna-me indignar com um vídeo levado ao ar pelo Ministério dos Direitos Humanos, abordando a teoria de gênero, mas com cenas de apologia a esse comportamento, como se tudo fosse mil maravilhas na vida de pessoas que possuem um comportamento diferente da maioria da sociedade brasileira, sem a presença de especialistas para que haja discussão, e além de tudo, patrocinado pelo governo federal. Agora, se não bastasse, a fabricante de sabão lomo, o mais vendido no Brasil, lança uma campanha de gênero, estimulando que meninas brinquem com brinquedos de meninos, e meninos brinquem com brinquedos de meninas. Deixa eu respirar aqui. Senhores pais e senhoras mães, será que vivemos em outro planeta? Será que estamos sendo atacados por alienígenas? Ou se trata de uma guerra declarada contra a família tradicional, contra os bons costumes, contra o cristianismo? Eu quero aqui convidar vocês para refletir, estamos na semana da criança, e o sabão lomo quer oferecer de presente para as crianças, a dúvida sobre qual sexo esta criança pertence. Sou pai, e em nome de milhares de pais que represento, vai meu protesto ao governo federal por essa propaganda desnecessária, e ao fabricante de sabão lomo, para que deixem nossas crianças em paz. Pessoas depravadas, pervertidas, se aproveitam disso. Diferenças são intrínsecas ao ser humano, o homem vai sempre proteger, e a mulher vai sempre amamentar. Pergunto se tem como o homem brincar de amamentar com o seu corpo natural. Não, portanto, aí vai meu apelo, que todos façam um boicote geral contra o sabão lomo, para que suspenda contra essa sorte da desconstrução da sociedade, para implantar regimes onde o Estado totalitário toma o lugar de Deus. E aí, não digam que eu não avisei. Já houve uma voz que clamava no deserto, e ela venceu. E eu acredito que nós também venceremos. Nós não podemos deixar que eles destruam a nossa família, que destruam a nossa fé, que destruam as nossas crianças. Você tem dois caminhos, ou você vai ser covarde, vai se calar, vai ver esse vídeo, e apenas vai concordar ou discordar. Ou se você for corajoso, você vai colocar esse vídeo para frente. Vamos viralizar ele no nosso país, para que as pessoas de bem comecem a gritar. Como disse Martin Luther King, o grande lutador dos direitos humanos americano. O que me assusta, não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Já que declararam guerra a nossa família, já que declararam guerra as nossas crianças, Vamos nós declararmos guerras a eles também. Uma guerra sem violência. Uma guerra apenas de atitude. Chega! Nós não aceitamos mais essa situação de caos em que vive a nossa sociedade brasileira. A nossa família e os nossos filhos merecem respeito.